Estamos saindo agora de Bogotá, estamos aqui no avião da Avianca e, como sempre, não tem nada aqui para servir, gente, sem comprar, tá? O voo dura 1h20 e nós estamos indo para Curaçao, é igual a gente. Olha que lindo, como é o Mato Caribe. Já estamos em Curaçao, por segurança, esperem sentados e com o cinturão de segurança abrochado. Não se apresurem a abrir os compartimentos até que o avião se tenha atendido. Tiramos em Curaçao, aqui no aeroporto, só que assim, não tem câmbio aqui, gente, não tem como você trocar seu dinheiro. Mas aí eles aceitam dólares, né, que a gente trouxe, dólares americanas, inclusive a gente vai pagar o ônibus com dólares. Então, em 5 minutos, né? Sim, em 5 minutos. Quanto custa o bus? 2 dólares por primeiro lugar. Ah, ok, ok. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ok, é legal. Então, gente, nós optamos aqui para pegar o ônibus, que custa só 2 dólares, porque o táxi custaria 40 dólares, do aeroporto até o centro histórico que nós ficaríamos. Então, encontramos aqui em Curaçao, acabamos de chegar, encontramos um hotel super baratinho em conta, né, com relação aos outros. Tá saindo a diária por 220, a localização é ótima, no centro histórico de Curaçao, mas foi uma super promoção. Vem conhecer o quarto com a gente. Olha, gente, o quarto é legal, olha lá. O chegante, tem a janelinha. É o básico do barco. Vamos ver o banheiro, como que é. Olha, tem banheiro até. É legal, né? Os padrões brasileiros estão com preço ótimo. E a localização é o que mais importa. Olá, chegamos finalmente em Curaçao e está sendo incrível. A primeira noite, a gente escolheu esse restaurante aqui, que vai na café, que fica em frente à Marina. E aí, os preços, gente, são tudo em dólares. Aí, tem aqui a comida, você pode escolher um mix, né, de grill, que fica 41 dólares. Isso aqui dá para você dividir para dois. É assim, em torno, não dá para pagar menos que isso, não, tá? E se você for frado individual, é 16, 20 dólares. E é isso. Porque a gente está amando. Então, o moto saiu aqui. Essa mistura de carne, gente, é com um pouco de arroz e batata. Gente, a poncha abre para o parco passar. Olha que interessante. Ainda tem pessoas na ponte. Beijo aí da Curaçao. Beijo aí da Curaçao. Estou segurando a ponte, gente, que a ponte de balança demais. Nice! Que legal, né? Curaçao feliz, feliz, feliz! É quase Natal, gente! Dá uma olhada aqui no Face! Eu acho que você está no Curaçao. Vocês estão no Curaçao, né? Vamos lá! Então, uma dica aqui de economia do Curaçao. A gente está indo agora para as praias do Norte e a gente deu uma pesquisada, né? Se a gente fosse pegar um taxi, seria 150 dólares, ida e volta. E também é o... talvez alugar um carro, 60 dólares por dia. Aí a gente descobriu que tem um ônibus que deixa lá perto das praias principais do Norte, daqui da ilha, custando 2 dólares. E a gente está indo, 2 dólares ida e 2 dólares de volta. Aí dá para ver no aplicativo. Não precisa colocar sistema de ônibus de Curaçao, mas aparece o aplicativo. Mas também vou tentar deixar aqui para vocês, aqui embaixo, tá bom? Vamos lá, vamos com a gente então conhecer as praias? Vamos ficar atrasado aqui, não é a Europa, tá? Então é normal, meio de Brasil, atrasado 15 minutos. Então, agora a gente chegou em Klein, Kimi. E uma praia tem até estrutura, tem cadeira, tem guarda-sol. Deve ser pago, gente. E nós pegamos o ônibus, na verdade, foi até mais barato, foi 1,50. Demorou uns 40 minutos para chegar aqui. E estamos aqui, vamos lá. Essa praia é bem legal, é tranquila e dá para fazer Zóquio e dá para ver bastante peixe. Muito legal mesmo. E aí Então, nós estávamos na praia do Quinepe Pequeno. Aí agora a gente caminhou 20 minutos, 20 minutos, gente, rapidinho. Nós chegamos na Quinepe Grande. E olha que lindo. Essa é considerada a praia mais linda de Curaçao. Maravilhosa. Ela está aqui, ela está aqui. Uma hora, né? Uma hora. Estamos em Quinepe Grande. Olha a diferença, gente. Tem bastante estrutura aqui do que a Quinepe menor. E é linda a praia, a gente vai descer agora para ver. Vocês viram, né? Tem quiosque, tem banheiro. Vem com a gente. Vem com a gente. Vem com a gente. Tchau. E aí. E aí. E aí. O que é? Dá pra mim o óculos meu! Gente, coxinha! Coxinha brasileira! Ela vai mostrar aqui pra vocês! Pode mostrar um pouquinho? Pode ver? Olá, coxinha! Curaçao! Maravilhosa! Quanto custa? Cinco fãs! Cinco fãs! Legal, né? O Brasil faz sucesso! Então, resumindo a conclusão do nosso passeio aqui nas praias, conhecer as praias do Norte aqui, de Curaçao, a gente foi primeiro, como vocês viram, o Knipe pequeno, né? E lá foi legal, assim, porque tem muita vida marinha, dá pra fazer ver muitos peixinhos, né? Só que não tem infraestrutura boa, não tem. Aí a Knipe grande, que a gente acabou de sair agora, é enorme também, é enorme, maior do que a pequena, é claro, e tem mais infraestrutura, só que não tem muito peixe, gente, com o snorke não deu pra ver nada, a pequena veio melhor. E a dica, pega o ônibus, que as coisas economizam muito, não vai alugar carro não, é 1,50 dólares, viu? Então foi bem legal, as águas clarinhas, azuisinhas, perfeito. Então nós estamos nessa região aqui de Bunda, aqui em Curaçal, e a gente vai agora ver o que tem pra comer aqui, pro nosso jantar, tá bom? E aqui é legal que tem vários corredores, com vários restaurantes. Vamos lá? Isso, é legal que você pode perder... Isso aqui não é cheio? Não é cheio. Quecham-se aqui. Vamos lá e vamos lá para cima. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá emino. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. é é é é é é é é é legal é é é é é é é é é Então, a promoção é bem legal, gente, ó, é por 32 dólares, você pode pegar um aperitivo, né, e o principal, a comida principal, e ainda uma sobremesa, 32 dólares, tá muito barato, com relação às coisas daqui, tá bom? E a vista ainda é linda, tem um cruzeiro ali, gente, ó, 3 mil pessoas, ó, de terceiro, ó. Então, o nosso jantar hoje é no, ai, que assim, meu amigo, The Grill King, é, eu pedi esse afoot, né, que vem peixe, camarão, é, aí, eu tive que pagar o arroz à parte, tá, gente, foi mais de 3 dólares, meu marido pediu bico e batata, a batata já tava inclusa, é, então, saiu tudo, por causa da pessoa, Boa, 30 e... 32, 32 dólares, é, mas essa é, 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 é normal aqui em Curaçal, esse valor que você tem que pagar por um grato, tá bom? Aparece bom. Então, a sobremesa, nós sentimos, é brownie, é acompanha o sorvete, ou você pede, ou você pede o café, gente, aí eu pedi isso aqui, o marido pediu o café, aí a gente vai dividir. A joinha do caféep, gente, é해서, As eu falo. A joinha das uma京 instrumento,erverando todos os primeiros, Ou seja, 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 universities. Vamos entrar agora nesse museu, Cura Holanda, que mostra um pouco da vida dos escravizados aqui de Curaçao. Aí estão os dois contrastes da vida. Olá, estamos no museu do escravizão, dos escravizados na verdade. A gente ali explicou, mas nós não podemos filmá-la. Então eles usavam essa... Esse aqui é um réplica, tudo é réplica, mas não é ler dele. Eles amarravam aqui os escravos e davam, geralmente, 39 chibatadas, né? Que era 40 menos 1, isso fazendo analogia da Bíblia, né? Das chibatadas que Jesus levava. Isso é a intenção de que o que eles estavam fazendo não era pecado, né? Dos proprietários, né? Que faziam isso pra punir os escravizados. E também eles usavam esse sino pra poder chamar os escravizados. Não posso fazer? Não sei se eu posso. Porque a Guia fez, mas eu tô... Eles chamavam, né? Lavam o sino pra poder chamar os escravizados pra trabalharem. Aí alguns eram lentos e se demorar, assim, ou qualquer coisa assim. Aí eles usavam essa coluna pra punir. Bom, gente, eles usavam... Aqui, na verdade, eles usavam pra caçar negros, né? Principalmente negros fugitivos. Eles colocavam esses equipamentos embaixo da terra. Aí os negros iam correndo e pegavam como animais, né? Era isso aí. Aí tem mais, gente. Mas aqui é uma coisa assim horrível. Mas é... Equipamento de tortura. Aqui eles colocavam o negros despido, né? Entravam aqui e colocavam ele no sol. Deixavam até morrer, né? E também aqui eles... Vou mostrar aqui na frente também. A questão de se uma negra, por exemplo, essa daí... Uma negra roubou comida, né? Roubou alguma coisa. Aí eles faziam isso também. Colocavam isso pra ela não comer. É... Torturar, na verdade, né? Não comer, não beber. E até poderia morrer. Então, esse... Na verdade, gente, esse museu aqui é uma réplica. Nada verdadeiro. É de um colecionador. O cara era dentista. Aí veio pra... Ele se apaixonou pela África. Ele deixou da África. Desclavizar, sensibilizou. E tentou montar aqui o museu pra mostrar, né? A crueldade. Aqui também são todos os equipamentos também de tortura. Inclusive esse aqui que põe na boca, que vocês viram. Na verdade, quem trouxe os escravizados aqui pra Curação foram os holandeses, né? Porque Curação, na verdade, teve uma tribo indígena que, na verdade, veio da Bacia Amazônica pra cá e depois veio os espanhóis. Espanhóis escravizaram esses indígenas. Aí os holandeses veio, tomou conta de Curação, conseguiu conquistar o Curação dos espanhóis. Aí os holandeses trouxeram os escravizados pra cá. Na verdade, não era pra trabalhar aqui, porque aqui não tem nada, na verdade, pros escravizados produzirem, né? Na verdade, aqui era um depósito de escravizados pra vendê-los pra outros lugares. Então, vamos lá. Aqui é um navio, né? Aqui é como se chama caravela, né? Não sei se tem outra dorminação que já veio buscar. Agora vamos lá embaixo, que é bem interessante, pra você ver como é que eles eram transportados. Isso aqui é um pouco assustador, né? Porque a gente consegue ficar imaginando como eles eram, né? Gente, eles eram fileiras, tá vendo? Aqui nas mãos, nos pés. Aqui mostra um pouco, não sei se vocês conseguem ver que tá um pouco escuro, como eles eram federados. Então assim, eles eram transportados, acho que pior do que animais, porque em cima dos excrementos, né? Fezes, urina, se uma pessoa morria, ficava lá mesmo em cima deles. E assim, tá até aqui, ó, como eles eram. É uma coisa assim, não dá nem... Nossos ascendentes, né? Na verdade, todos nós temos um pouco de ascendência africana. Assim, é dolorido ver isso aqui. Dá até uma coisa ruim. Mas isso aqui, gente, é tudo cópia, tá? Não é nada verdadeiro. Então, eu dou explicação pra essa foto aqui que ela tá com a criança. Geralmente, as negras, elas eram compradas pra servir como babá. Porém, os amos, né? Os proprietários dela também tinham outra funcionalidade, gente. Eles clareavam. Eles diziam até que purificava o negro, né? Então, também eles tiveram relações sexuais com as amas, né? Que eram babás, desculpa, com as babás, né? E começavam a nascer. Bulatos, inclusive, gente, eu também sou clarinha assim. Porque, né? Junção de... Uma parte do meu avô, avô... Vou juntar negro e branco, ficou assim. Então, é isso. Aí começaram também a ficar mais claros. Alguns negros com olhos azuis, olhos... Olhos verdes. Então, eles aumentavam a miscigenação também pra valorizar. E até vendia também. Então, era isso. Além de ter o trabalho escravizado, né? Ainda eram usados sexualmente. E... É tudo muito triste. Muito pesado pra gente ver. Mas é assim. A história é assim. Isso também é uma ferramenta de tortura, né? É aquilo que você vê mais detalhado. Quando acontecia alguma coisa, eles faziam alguma coisa errada, né? Na visão do amo deles, eles colocavam essa ferramenta. Ele não podia deitar. Na verdade, não podia nem mexer a cabeça direito. E isso é tortura. Um tipo de castigo. Então, a gente se despediu aqui do museu. Foi bem legal, porque é bom a gente conhecer toda a nossa história do nosso povo, né? Da nossa ancestralidade. E foi bastante interessante e valeu a pena. E aqui o museu tá em coração, né? E... Paga-se 12 dólares por pessoa. E o guia 3 dólares por pessoa. Vale muito a pena. Venham, sejam bem-vindos. Então, a gente tá do museu, tem uma ruazinha. Também tem um café. Depois a gente vai mostrar pra você. Olha que legal! Tem umas caras coloriãs. Não tem nova, né? Olá! 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 Aqui parece que fica aberto até 10 horas. Então você pode caminhar à vontade, sem problemas. Obrigado. Olha que interessante, depois de vocês entrarem nessa ruazinha que fica do lado do Brasil, você pode entrar nesse jardim aqui, tem o busto de uma escravizada e olha que interessante, aqui na tribo deles, quem tem mais alto tem mais poder aquisitivo. Então uma mulher com um coque desse mais alto tem mais poder aquisitivo. Bonito, né gente? As trancinhas, tudo bem. Lindo, né gente? Estamos agora no café ao lado do Museu Curã-Rulano. Gente, olha que delícia, deixa eu receber, eu pedi um cappuccino. Olha que legal, cappuccino. Então, esse cappuccino aqui na casca do cu custou 3 dólares e meio, americanos, gente. É um pouquinho carinho. Mas é isso, né? Você tá aqui pra se molhar, vamos lá. Então gente, aqui, antes de vocês virem aqui pra Curaçao, tenta comprar as coisas no Brasil, porque aqui não tem condições. Esse cremezinho aqui tá quase, quase 40 reais. Tá bem pequenininho. Esse aqui, ó, um desse 36, quase 100. 100 reais. Então assim, tudo é muito caro, viu? Comida, tudo... A comida não dá pra trazer, né? Mas assim, pelo menos creme, alguma coisa assim. Vocês trazem, tá? Porque não tem condições. Agora a gente vai visitar aqui o Forte da cidade, né? Que chama de Forte. Desde 1828. Tá aqui pra defender o coração. Vem com a gente? Então, agora também pra um shopping, né? Com vários cafés, restaurantes... A gente vai ver se você encontra também alguma coisa pra comer. Tá bom? Bora com a gente. Tis. 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 Nós achamos o lugar super legal aqui, é no forte, bem no alto mesmo. Inclusive a estrutura toda é de forte, gente, é um restaurante que se chama Steak Weeds, nosso prato saiu em torno de 37 dólares e a gente vai dividir, porque é bem grande, mas olha a vista, vale muito a pena vir aqui. Olha que legal, gente, esse shopping, é um shoppenzinho que fica no forte mesmo, tem música, restaurantes, é bem legal. Então, estamos em uma feira aqui em Machinal e aí eles vendem frutas nos barcos, né, que se chama mercado flutuante. Geralmente eles vendem da Venezuela, gente. E é isso, mas os preços, acredito que não sejam muito convidativos, igual que tem tudo aqui na duração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Então, agora nós estamos no mercado municipal, né? É um mercado que toda cidade tem, todo município tem e geralmente é que eles vendem comida típica. Vamos ver se a gente encontra, porque parece que era só até pela manhã. Vamos ver com a gente? Olha que engraçado, gente, igual ao Brasil também. Tem uma chamada mamarruana, que é especialmente para revitalizar o vigor sexual, sempre também vira direcional do sexo. E outras enfermidades, como problemas de rins, circulação. Aí eu acho que com certeza deve ser cascas de árvore, né? É legal, né? Aí azeite de coco. É legal, né? É legal, né? É legal. É legal. É legal. É legal. É legal. P imageo. A pessoa amando para uma pessoa também também use et douche. Para outra pessoa também? Também douche. O que é isso? O que é isso? Então, ela vende os muitos R$12,50 R$12,50 R$17 Não sei O que é isso? Esse é olivoli É uma tradição de Holanda Que o preparam na Vida E o que tem? Ah, na Vida, na Vida Na Vida, na Natal O que tem dentro? Tem manzana, frutas cristalizadas Pasas E é muito delicioso Você pode gostar Você só come na Natal Ou todo ano? Não, em Diciembre Na Natal É uma tradição navideira Qual é o seu nome? Sandra Quanto custa? R$2,50 Então, essa é a localização Perto do mercado Que tem a comida típica O pessoal vem comer aqui, mas é só almoço Vamos lá com a gente Tô com a comida típica 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 Gente, essa sopa mundongo É feita com as partes menos especiais do frango Também da... Na verdade é do boi Ou de qualquer coisa que tenha tripa Típica 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 Vamos ver, vamos aqui conhecer a famosa Mambo Beach, e essa é a entrada, vamos lá ver se realmente vale a pena, a gente vai falar tudo pra vocês, preço e acompanhe. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, a gente vai testar o Mambo Beach Club, é um lugar legal, a praia é meio artificial, mas deu pra gente ver alguns peixinhos, e é um lugar ideal pra família, né? Tem bastante criança, e a estrutura é ótima, restaurante, inclusive hotéis aqui perto, e tem bares, aí você senta aqui, a cadeira custa 3 dólares, e aí você pode consumir. Sim, e é bem legal pra criança, e vamos lá, na verdade eles fizeram um lago aqui artificial, né, de um mar, e é bem legal. E se você quiser, ou você vem de ônibus, né, e paga geralmente, como eu falei pra vocês, 2 dólares, ou vocês pegam um táxi aí, que eu não sei, ou alugam um carro que é 60 dólares, né, por dia. E é isso, mas foi bem legal, foi interessante, o Porto do Sol também é super bonito. Encontramos aqui um restaurante bem legal, no Mambo Beach, e olha que lindo. E a gente vai pedir uma coisinha aqui gostosa, depois eu mostro pra vocês, mas aproveita agora que o Porto do Sol tá lindo. Então, o nosso jantar, aqui no Boca, aqui no Mambo Beach, é, eu pedi frango, né, frango grelhado, com molho barbecue, e vem acompanhar com arroz, é, arroz caribenho. Custou 20 dólares, e meu marido pediu, é, pastor Alfredo, né, frango, custou 17. E é assim, e ótimo, uma vista maravilhosa, tudo perfeito. Olha a nuvem como é que fica aqui, né, frango. E aí, olha, a gente vai pegar um ônibus pra ir pra... Olha a nuvem como é que fica aqui, né. Vamos lá mais ao norte, aqui da ilha, pra conhecer as mais belas praias. A gente vai em direção ao Oeste Ponte. Quanto custa? Um dólar? Quanto custa? Quanto custa? Quanto custa? Duas. Duas, duas, duas. Duas, 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 duas. Duas, 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 duas. Não, duas, duas, duas. Duas, duas. Duas, duas. Então fica um pouco aleatória aqui os valores, às vezes é uns cinquenta dólares, às vezes são dois dólares e assim. Não dá pra saber, depende do motorista. Ah, duas. Demorou uma hora e dez para a gente chegar aqui na praia, e é isso, a gente vai voltar também de ônibus, vamos ver o horário. Bem no ponto final do ônibus, tem essa praia que chama pré-pescador, vamos ver como é. Eu vou ver o que é que é um álbis que eu vou. Olha que é o que é um álbis que eu vou. Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Muita tartaruga, vocês viram? Muita tartaruga. Sim, ó. Então, a conclusão aqui dessa praia é assim, a praia é bonita, dá pra você ver as tartarugas de partir, só fazendo com máscara, né? Você não precisa fazer com cilindro. E a razão é porque tem, na verdade, essa praia chama pescador. É por isso que os pescadores vêm e trazem os peixes, tratam os peixes. E as tartarugas ficam próximas mais daqui por causa disso, né? Porque elas pegam o restinho de peixe que eles jogam. E essa é a parte legal, assim, porque ele fica super bonito, né? E a parte um pouco chata, assim, tem muita pedra, gente. Então, você não pode machucar o pé. Não tem uma areia branquinha pra você sentar, deitar. E lá do outro lado tem as cadeiras. As cadeiras são 12 dólares. E ali, você não pode pôr sua canga, assim, pra eles sentar lá. Nós tentamos, mas eles ficaram reclamando, sabe? E também tem um cara, assim, é muito turistificado. Os ônibus aqui que vêm dos cruzeiros, eles param tudo aqui na frente. E deixa um monte de gente aqui, um monte de turistas. Tem um cara, depois eu vou ver se eu consigo filmar pra vocês. Ele fica naquela ponte ali, aí ele pega uns pedacinhos de peixe, aí fica batendo na cama, chamando as tartarugas. Isso eu não achei legal, né? Mas não é só por causa disso, é porque ele pega as tartarugas, ele coloca as tartarugas no colo das pessoas pra tirar foto, entendeu? E isso estressa as tartarugas. Então, eu achei muito, muito comercializado. Essa coisa, assim, eu não gostei. Mas aí, a praia em si é bonita e vale a pena, porque é pra você ver as tartarugas, é isso aí. Quanto custa o colete na south-left? Eu nunca quero esse dinheiro. Qual o valor? Essas são 15 dólares aqui lá. E essas daqui? Sim. Também? Sim. E essa daí? Essas são 15 dólares. Tá certo. Gente, saímos agora da praia dos pescadores, né? E agora estamos aqui ao Cebiche, foi em torno de 15 minutos caminhando. E aqui, é maravilhoso, né? Vamos ficar aqui uns, duas, três horas e vamos aproveitar. Mas olha que vista mais linda. Olha. Então, estamos agora nessa praia calca, que chama, é quase uma hora e dez de ônibus, que a gente veio lá do centro, né? De coração. E a praia é bem legal, gente. Olha, um mar azulzinho. Só que assim, como sempre, você tem que pagar seis dólares pela cadeira. Pra ficar. Não dá pra você só colocar uma canga, como a gente tenta economizar, não dá. Mas dá pra você também pedir um drink e ficar aqui sentado no sofá. É... A vida marina, a gente foi fazer snorke, não deu pra ver muita coisa. É, quase nada. Porque disseram que passou um furacão aqui uma vez e quebrou todos os corais. Então não tem muita coisa pra ver. Mas o mar é lindo, 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 lindo. Azul, azul. É isso aí. Então depois de um dia que é cansativo, mas maravilhoso de explorar as praias, aqui em Curaçao, a gente resolveu comer aqui no Deutoro, que fica aqui mesmo sendo histórico. E eu pedi uma carne, né, que vem acompanhado com molho tipo melo e arroz. Aí saiu por 35 dólares, né, que é a Curaçao é dólar. E o suquinho aqui, que saiu por 3 dólares. É isso aí. Mais uma pizza, amor. Ah, meu marido pediu uma pizza aqui. Quanto foi essa pizza? 20. 20, 20 dólares. Servindo? 20, 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 20 Então, estamos indo agora para a praia do Boy Beach E olha que legal, olha que inesperado A gente parou aqui no meio do caminho para ver os Flamengos Olha que lindos Então, nós estamos agora nos nossos últimos dias aqui em Curaçao E a gente foi visitar uma praia bem legal Que chama Day Boy Beach E nós viemos da capital, né? Foi um estádio de moto Foi em torno de meia hora Para chegar nessa praia linda Mas vale muito a pena Dá uma olhada no visual da praia Curaçao Curaçao Tô me saindo agora da Day Boy, né? A praia aqui E, gente, é incrível Gostei Agora, assim, de coração Eu acho que foi o que mais gostei Porque é muito rústico Mais simples Sem todo aquele Eu gosto de praia, sim Mais raiz E dá para ver tartarugas Bastante peixe Foi incrível mesmo E é bonitinha a praia Pequenininha Mas tem bastante vida marinha Então, a gente veio conhecer agora Essa praia Chama-se Cocomu Vem conhecer com a gente Então, a gente decidiu ir para outra praia agora Que é a próxima Que a gente achou muito comercial aqui E vamos provar outro pra ver se é melhor Então, agora nós estamos na praia Blue Bay Que fica dentro de um resort, tá? E aí, a entrada fica em torno de 25 dólares Mas dizem, né? A gente vai ver isso Depois das 4 horas da tarde Dizem que é de graça Vamos ver Mas é bonito o lugar A gente vai ver A gente vai ver Do nada chegou uma chuva, gente Aqui o Curaçao é assim A chuva vem, vai e volta Todo mundo sai correndo Vai pra chuva E vai De novo e volta Hoje nós escolhemos jantar no Blue Bay Que dá para ver a praia, né? É um resort fechado A gente escolhe hoje um prato asiático Que é, na verdade, arroz frito com frango Eu lembro um pouco da Tailândia Custou 20 dólares Meu merito pediu hambúrguer Também 20 dólares Isso é isso Mas o pôr do sol mais maravilhoso Mais um para a nossa conta E lindo E amigos, fazendo assim a conclusão aqui do Blue Bay É bem legal E a vista é maravilhosa E se vocês não quiserem pagar Os 25 dólares que eles cobram, né? Aí vocês chegam a partir de 4 horas Que aí é livre e não precisa pagar nada E ainda se apreciou por do sol maravilhoso Olá Estamos agora na única fábrica de Curaçal do mundo E aí a gente vai conhecer como é que é feito o Curaçal E aqui essa fábrica fica no centro mesmo da capital Pertinho E a gente pagou aqui o ingresso 15 dólares com direito a um drink E o Tu, ele vai explicar tudo como que faz, o Curaçal E vem com a gente, vocês vão aprender muito, hein? Vamos lá? Por causa que vocês podem ver diferentes formas de modelos Também do Curaçal É porque nosso nome Contém o nome da ilha E então não podemos proteger Ok, o meu nome é Flakão Flakão é uma distilagem Essa é a nossa distilagem, certo? Parece um pouco como um museu Mas essa é a nossa distilagem Essas são as especialidades Curaçal Curaçal Tamarine Toffee E o Rum Raisin Aqueles com 25% de alcohóis Ok? Então esse é o original É gostoso, né? Eu não sei nem como falar Lembra a laranja, claro É bom Opa, a kibosá Tá bom Já para a kibosá E o Rum Para a kibosá Para a kibosá Para a kibosá Ok Eu gosto Eu gosto de tamarine Vamos tentar Hum Hum Tamarine é bom também Hum Hum Agora vamos ver um pouco do shopping Que eles têm Os preços das bebidas maravilhosos Eu pedi um tamarine sunset É isso? Deixa eu ver se estou falando sério Não, é só um tamarine Meu marido pediu um sunset Vamos ver aqui o meu Nossa, maravilhoso, gente Maravilhoso Não dá nem para descrever Tem que eu provar Hum Vou provar o seu Ok Eu vou ficar aqui, gente, o dia todo bebendo Muito bom Então a conclusão aqui dessa fábrica Chobolobo foi incrível, adoramos, adoro história Então a gente foi muito legal saber que foi uma família, né, de judeus que mudou pra cá Então, assim, essas coisas legais, assim, que a gente de repente pisou numa casca de laranja Que não dava em nada a laranja aqui E aí descobriram a bebida, assim, é muito interessante Então a história é incrível e vale muito a pena vocês virem aqui Gente, e os drinks, maravilhoso Então quem gosta de drinks aqui, se prepara, que eu já fico até tonta Mas foi incrível, ó, valeu muito Podem vir que vocês não vão se arrepender Então, agora nós estamos na Praia Attack Boat Aqui é famoso por ter um naufrágio, né Geralmente os mergulhadores vêm pra cá pra ver mais peixes Então vem conhecer com a gente E aí E aí E aí E aí E aí Então, a conclusão aqui da Praia Attack Boat é... É assim, se você não faz snooking, se você não faz mergulho, não vem Porque a praia não é legal, tá? Mas se você faz snooking é maravilhoso Porque dá pra ter muito, muita fauna marinha, peixe colorido Eu vi até uma cobra, gente E é lindo E por quê? Também tem uma razão Tem um naufrágio Lá Perto mesmo onde tem um barco É... Teve um naufrágio lá De um barco Que tentou se aproximar aqui Bateu nos recifes e afundou Então lá tem um... Tem bastante corais, bastante peixes E é incrível pra você que faz snooking Mas, se você não faz, não perca seu tempo Não venha Porque a praia não é bonita, cheia de pedra E olha o que chegou aqui de manhã, pra nossa surpresa Olha a vista, horrível Chegamos na Directed Bay e é uma praia linda, gente Olha que branquinho, azul, maravilhoso É só 5 minutos da Attack Boat, onde a gente tava E chegamos aqui de moto rapidinho E vale muito a pena, não vale? Olha aqui a vista, maravilhosa Então, nossos dois últimos dias aqui em Curaçao A gente resolveu alugar uma moto Que é essa aqui Super nova, gente Mota bonitinha Custou 30 dólares por dia Você pode ter que encontrar mais barato, né? A gente até encontrou de 15 dólares Mas estava... Não tinha mais Não tinha mais moto disponível Então a gente só achou esse cara A gente vai deixar o link aqui Inclusive a gente vai deixar o link de tudo De transporte, de tudo Pra vocês alugarem a moto E é legal porque assim Deu pra chegar nas praias mais distantes Que não dava pra chegar de ônibus Foi uma experiência super legal Só assim Só toma cuidado Se você não tem muita experiência De andar de moto Aqui é meio complicado As coisas são estreitas E passa bastante caminhões, né? Mas assim, o que eu vi Eles respeitam muito as motos Os motoqueiros, né? Eles dão passagem pra gente Eles só ultrapassam Quando tem espaço Pra eles irem pra esquerda Então assim, achei muito respeitoso o trânsito E é uma boa dica, né? Porque a ônibus Não consegue Algumas praias Não tem acesso ao ônibus, tá bom? Então depois a gente deixa o link aqui pra vocês Espero que vocês gostem Olá! Hoje a gente tá almoçando de outono, na verdade Tem um tênis, né? Que é uma franquia americana Aí eu pedi carne com purê Pissou 20 dólares Com iced tea Isso dá 5 dólares E meu marido também pediu hambúrguer Mesmo preço, gente 20 dólares Assim, é legal Bastante comida É isso aí Só que tem um barulho do aniversário aqui Com as crianças Olha, valeu Parece gostoso, né? Vamos lá Então, a gente tá querendo ir pro outro lado, a ponte Só que a ponte, na verdade, abriu Aí quando acontece isso Que era pra passar o navio A gente usa o Firebolt E é de graça Não paga não, gente Então, a conclusão aqui de Curação Nós gostamos muito Mas eu vou falar até um pouquinho da história de Curação, né? E Curação, na verdade Começou com os primeiros habitantes Que chamava-se Era um grupo nativo Indígenas Que chamava-se Aruac Que veio da Bacia Amazônica Aí eles foram os primeiros habitantes aqui Que se encontrou registro E daí vieram os espanhóis Em 1499 E depois disso Depois dos espanhóis Vieram os holandeses Aí os holandeses tomaram conta de Curação E nisso Os holandeses trouxeram os africanos Inclusive hoje a população A maior população aqui de Curação É a etnia É afro, né? São negros mesmo E aí foram escravizados Porque na verdade aqui era um depósito de escravizados, né? Eles não trabalhavam aqui Mas eles vendiam esses escravizados É uma história até triste Inclusive tem gente Se vocês voltarem nos vídeos A gente fez um vídeo também aqui do Museu da Escravidão Tá? Aí lá explica direitinho E a questão do nome Curação Tem várias teorias Curação, tem uma teoria que foram deixados uns marinheiros aqui de Portugal E que estava doente de escravizados, né? Que é a falta de vitamina C Foram abandonados aqui na ilha E eles foram curados Porque comeram frutas cítricas, né? Frutas com vitamina C E foram curados E aí Curação tem relação com cura, né? O que faz curar, né? O que vem de Curação E outra teoria é que é o Curação Que é o centro, na verdade, comercial Porque aqui era um centro comercial de todo aqui De todo o Caribe, né? Tudo rodava por aqui Tudo era concentrado aqui Inclusive os escravizados eram vendidos aqui E assim, tá? Terminando a história É... Curação lindo Muito lindo, as praias maravilhosas Só que assim, gente Você tem que ter dinheiro Porque assim Um prato Aqui não sai menos de 30 dólares Então inclusive até a gente fez as contas aqui Sai até mais do que o Fernando de Noronha Que a gente foi no Fernando de Noronha, né? Então assim, o valor é bem exacerbado Também se você vai à praia O capitalismo é enorme aqui Então se você vai sentar numa cadeira sem paga Acho que até pra respirar Tô brincando, mas... É isso, mas as praias são lindas E só que assim, você tem que vir já preparado Economicamente Mas aí não se preocupe que a gente tem uma dica Volta lá nos vídeos Que a gente vai colocar alguns vídeos Que vão te ajudar a economizar Por exemplo Até a questão de economia de táxis Que é um absurdo Você pode gastar 100, 100 dólares Uma vez que você vai fazer uma viagem Por 150 dólares A gente te ensina a economizar Pagar 1 dólar e 50 num ônibus Quem te ensinou isso? Ninguém, só a gente Então... É... Volta aí nos vídeos que a gente vai ensinar tudo Tá te ensinando tudo Como economizar Como pegar ônibus Que ônibus você vai pegar Aonde Duração Tudo pra se preparar E... E assim... Mas foi uma... Foi uma... Uma experiência incrível Porque o que assim... O que mais me... Me chocou Porque assim... O PIB daqui As pessoas vivem economicamente bem Né? E a maioria É preto, né? E é legal ver que os pretos aqui são respeitados Porque na verdade são... Na verdade são maioria aqui Aí você vê todo mundo com carro bom Vivendo bem aqui É bem... É bem... É bem legal essa parte, né? Inclusive o PIB daqui Tá no 27º lugar do mundo Então a economia aqui em Duração É bem legal É bem forte Né? E é... A economia é baseada no... Relações internacionais, né? Comércio internacional E refinaria Eles fazem... Eles fazem refinaria de petróleo aqui E o turismo E é assim que eles vivem Vivem bem Tá tudo certo Tudo maravilhoso E sejam bem-vindos A gente... Espero que vocês tenham gostado De gostar dos nossos vídeos E venham pra Curação E não esqueçam de assistir todos os vídeos Que a gente fez Que foi feito com muito carinho Pra vocês aprenderem a economizar Porque eu não sei se vocês são igual a nós Igual a gente Que nós somos... É... Turista raiz, né? A gente gosta de economizar Gosta de aproveitar Mas com a economia, né? É bom pra gente até ter mais... É... Até mais assim... Até mais... Financeiramente Estar preparado pra outras viagens Tá bom? Então espero que vocês tenham gostado E venham conhecer o Curação Que é lindo, lindo, lindo Então eu quero falar um pouco do hotel que a gente ficou A gente ficou em São Marco E a localização é ótima, tá gente? Aí depois vocês entram no site Talvez vocês encontram um precinho bom também A gente pagou 200, 200 reais Então vamos pegar o ônibus Vai pro aeroporto Vamos usar 150 dólares, tá gente? Vou pegar só 2 dólares agora E o ônibus ele sai perto do mercado aqui Mercado de frutas Olá Estamos deixando o Curação E eu queria dar algumas dicas sobre a Bianca pra vocês É... É... A Bianca tem os valores bem abaixo, né? O mercado é bem legal Só que tem umas dicas Por exemplo É... Nós viajamos Porque na verdade a gente viajou por um mês, né? Foram 7 voos A gente pagou em torno de 2.300 Para cada pessoa E... Foram 7 voos, né? A gente foi pra... Mederim, Bogotá, Cartagena E agora... Curaçal E só que assim Se a gente fosse despachar É... A gente tava viajando por duas malas, né? De mão Só que o último trecho de Bogotá, Curaçal Se a gente fosse... É... Levar dentro do avião A gente deveria pagar quase 100 reais Cada trecho Cada pessoa Só que... A gente teve que ter um truque Que a gente comprou uma mala maior Né? Que vocês tão vendo Aí nós vamos colocar duas malas juntos E... Vamos pagar somente 120 reais Então assim... Tá super fruta, né? Porque senão a gente economizou quase 2 mil reais Porque cada trecho Seria que eu assentasse por pessoa E aí foi essa economia Essa dica que eu dou pra vocês Tá? Aí... Porque... Último... Último trecho aqui A Curaçal Só pode viajar com bagagens de mão Se você quiser pagar um preço abaixo Bem abaixo mesmo Mas a gente não pode, né? A gente tá passando um mês Então... A gente tá levando Essa bagagem E essa dica que eu dou pra vocês, né? Se tiver o último trecho Pra Curaçal Ou pra qualquer outro lugar Compre uma mala assim grande Coloque duas malas pequenas Vocês vão economizar muito, gente Vocês vão economizar quase 2 mil reais, tá bom? Qualquer informação vocês... Qualquer dúvida vocês... Coloca aqui que eu respondo, tá bom? Um abraço pra vocês Espero que vocês tenham gostado Tchau Então a experiência de viajar na avião, gente Assento duro Seis horas pra botar pra Belo Horizonte Um assento que não vem, não dá E não serve nada, gente Isso aqui é pra só um planfit Só dão a... Se quiser, você tem que gastar seu dinheiro É isso aí! Seis horas É isso aí! Seis horas É isso aí!